Ah, bota Joana, essa também, não é? Vamos todos morrer com Hugo Vanderding. Vamos sim, senhor. Alehop! Esta eu conheço! Quero vermos essa sensualidade. Oh, olhas brunete! Eu tinha uma saia da lambada, comprei na Praça de Espanha. Queres mostrar? Ah, não trouxeste? Não, não trouxe hoje, que pena, não é? Ainda uso de vez em quando. Acabas na tua saia da lambada, essa prova clássica. Uma perna! Eu creio que tinha oito anos na altura, quando a comprei, mas posso enfiá-la na cabeça. Onde é que vamos andar, bichito? Pois é, vamos ver se Chorando Se Foi, porque neste dia, em 2017, morria em Saquarema. Isto fica no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a cantora brasileira, Lualva Brás. Já vais perceber! Já vais perceber! Não se chamava Caoma! Tens de manter a Caoma, minha menina! Tens de manter a Caoma! A Caoma! Vamos lá nisto! A Lualva nasceu em 1953, em Jacarepaguá. Há a saída aos pais, deve ser uma coisa esperta, estou brincando. Não tem gente para Jacarepaguá. Isto fica também no estado do Rio de Janeiro, não fica propriamente em Copacabana, mas pronto. Ele salva e bate com a outra. Não escolhas esta parte, Manoel, para teaser. Isto é gravíssimo. Muito bem, ela nasceu numa família de músicos e teve formação clássica como pianista. Estão a ver? Há sempre uma altura onde depois a maionese está. Calas-te. Claro. Só que o pé estava-lhe sempre a fugir para a Aveiana. Gostaram? Muito cheio. Desde miúda, ela vai começar a sua carreira. Ela tinha assim, no mundo da música erudita, ela adorava sempre pôr assim, tem que sempre pôr um sambicha. Sambicha! Mas, de facto, ela vai fazendo lá uns concertos, chega a Paris, ainda toca lá uns bares, jazz, daquelas bocarias, lá delas. Para se mudar para lá, nos anos 80. E vai ser em Paris que ela vai fazer uma audição para um grupo de franceses e brasileiros, o Escaoma. Aqui sim é o nome da banda. E ela vai acabar por ser escolhida para ser vocalista. Entretanto, estamos ainda nos anos 80 e alguns dos membros deste grupo vão de férias, uns franceses, outros brasileiros, vão de férias a Porto Seguro, isto fica na Bahia, e conhecem um sucesso chamado Alambada. E é o quê? Isto era pegar em música, até do Pará típica, juntar assim uns ritmos dali, com uma música, uma dança muito sensual, e isto estava a ser uma moda gigantesca naquele ano. Na praia, ali em Porto Seguro. Era o twerk da altura. Era mesmo, era mesmo. E eles pensaram assim, isto podia ser um grande sucesso na Europa, se a gente conseguisse. Pera lá, que isto tem que ir com isso. Agora, eu acho que nenhum deles, mesmo quando teve esta ideia, imaginaria o quanto isso poderia ser. É verdade. O ritmo tinha nascido ainda nos anos 70, nessa tal junção de dois géneros musicais, de ritmos daquela região, e depois nasce essa dança muito erótica, quem se lembra, a própria Ana, até tinha uma saia disso. Então, as crianças andavam todas com as pernas enfiadas no meio de umas das outras. É verdade, era sério. Eu não sei desse tempo. E eram crianças pequeninas. Não, tu eras pequenina. É verdade. E pronto, estes produtores franceses, e depois com o marketing do caraças, a coisa vai rebentar. Claro, estamos em 1989. E eles lançam o ritmo da lambada, com a música Chorando Se Foi, pela voz da nossa morta. E foi, de facto, um sucesso absoluto. Mais do que isso, foi uma verdadeira febre, que tomou conta, primeiro da Europa e depois do mundo inteiro. É verdade. No mundo inteiro. Esteve nos tops de quase todos os países. Vendeu logo a abrir milhões de discos. 30 milhões, ou uma coisa assim qualquer. E a moda espalha-se, de facto, pelo lado. A moda é dançar a lambada. Já no princípio dos anos 90, no ano a seguir, 90, 91. 90, 91 não passou muito disto. Agora, quem não achou, muita graça, foi um grupo de música folclórica da Bolívia. Os originais. Os quejarcas, chamado de quejarcas, sim. É que esta música da lambada tinha sido um êxito deles, num outro ritmo completamente diferente, chamado Llorando Se Foi. É como se dizem em italiano, a minha avó é... E eles aprupincoaram. É que nem mudaram o título. Era uma tradução. Não vi internet, amigo. Está ali qual. É pá, cagando as badalhocos. Sim, agora dizer, ah, foi primeiro, foi primeiro. A verdade é que eles perderam, ou seja, estes quejarcas ganharam todos os processos judiciais que se meteram, como no caso o Popelágio. Ganharam o Oscar Oma. Nunca se soube a quantia que o Oscar Oma pagaram para aquilo ficar resolvido. Agora, deve ter valido a pena ainda. Claro. Só naquele ano... E outras músicas é que eles têm? Pensaram a seguir? Não, absolutamente nada. Isto é um grande sucesso. E consta no Guinness, no livro do Guinness, como uma das músicas mais ouvidas de sempre. Agora, como todas as músicas que sofrem sob exposição e esta escala planetária, a lambada desapareceu muito rapidamente. Aquilo durou, talvez, 90, 91 no máximo e o 91 já era por graça. Deve ter havido umas réplicas, agora já não me lembro. Sim, sim. Já falei disso. Já falei disso. Sim, sim, sim. Ela não desaparece para sempre. Já teve samples das Spice Girls e mais recentemente, não há muitos anos, a Jennifer Lopez fez o On The Floor, que usa este beat. Agora, o fim da Loalva é muito triste. Eu vou resumir. Ela teve este one hit wonder, não é? E depois ela retirou-se, voltou para o Brasil, abriu uma pousada na região dos lagos, no Rio de Janeiro. A coisa até corria bastante bem, até que um dia uns funcionários dela próprias resolvem assaltá-la. A coisa dá para o torto, ela oferece resistência e eu não vou contar a maneira como ela morreu, que é francamente trágica. Apenas dizer, para resumir, que se calava para sempre uma voz que eu acho que não há uma única pessoa no mundo inteiro que não tenha ouvido ao menos uma vez na vida, mesmo não conhecendo o seu nome. A Loalva Brás morreu faz hoje seis anos. A Loalva Brás morreu. A Loalva Brás morreu. A Loalva Brás morreu. A Loalva Brás morreu. Obrigado.